Eu acho que deu certo. Vamos bater mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Pessoal, eu acho que o resultado aqui foi bom. Então, vou pegar a peneira agora e vou fazer o trabalho de peneirar. Vou peneirar nesse pote aqui que eu acho que vai dar certo. Vou pegar um peneirinho maior, deixei no jeito aqui. Isso aí. Vamos ver se dá certo. Bom, batido já foi, né? Olha isso, gente! Olha! Olha! Soltou! Se desprendeu da semente. Parece que deu certo. Não precisei ficar socando com o litro. Olha lá! Olha só! Bom pessoal, é a primeira vez que eu estou utilizando, trabalhando com o que eu tenho em mãos. Eu não comprei equipamento nenhum. Existem alguns caroços aqui que eu não separei e deixei verde. Da próxima vez eu vou separar, deixar só os vermelhinhos. Mas o resultado está lá. Olha lá! Está vendo? Eu vou bater o restante. Vou colocar um pouco menos de água. E aqui, para a nossa primeira vez, o nosso resultado. Eu vou bater o restante. Mas ainda tem bastante aqui. Olha! Vou tirar aqui. Olha! Olha isso! Dá para ver as sementes aí? Olha lá! Está vendo? Olha! Bateu bem! Foi rápido! Bom! Se você gostou dessa experiência aqui, deixa no comentário se você gostou. Eu estou morrendo de vontade de experimentar o açaí aqui. Agora então pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!